Então é isso aí gente, vamos viajar, estamos saindo cedinho agora, rumo a Curitiba, primeira vez viajando com os meus filhos, né? Gente, do nada acabou a luz, é viagem assim, a gente com altas emoções, senão não é viagem. Cheque-in realizado, gente, malas despachadas, eu quero só ver como é que vai ser com o lojo. E amanhã chegaremos na neve. Oi gente, sejam muito bem-vindos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Oi, quem sou? Vou começar mais esse vlog, quer dizer, mais não, mas esse é o primeiro vlog nesse estilo que eu vou fazer hoje nessa... Deixa eu ver a luz aqui, ai, que forte. Nessa ocasião tão importante, bora lá começar. São três horas da manhã, acabei de acordar, nossa senhora. É isso aí gente, vamos viajar. Estamos saindo cedinho agora, rumo a Curitiba, né? Eu vou, parte de lá e a nossa aventura tá só começando e eu vou levar vocês comigo, vamos lá ver como é que vai ser. Eu tô super, assim, curiosa e ansiosa porque é a primeira vez viajando com os meus filhos, né? Tem muito tempo que eu não viajo, também tem mais de dois anos e meio que eu não viajo, gente. Então é isso, bora. Tanto de mala, gente. Ainda vamos terminar de organizar algumas coisinhas. Coisinhas, mochila, casaco extra, mais uma integrante chegando. Oi, mãe. Bom dia, olha eu. Vem pro pão, vem, vamos tomar o café. Ei, madrugamos aqui, né? As crianças estão dormindo ainda, então a gente vai levar elas de pijaminha mesmo. Vamos fazer um cafezinho, né, gente? Porque é isso daquela família que precisa comer alguma coisa antes de sair de casa, entendeu? Mesmo que seja três e meia da manhã. Vamos fazer um cafezinho e deixar pra pegar as crianças por último, né? Decarregar tudo no carro, tá? Eu vou pegar as crianças... Me empresta um chá? Tem, tem vários. Animada? Com fome? Tá, então vamos comer, peraí que tem um bolinho ali. Gente, do nada acabou a luz. Eu tô usando uma lanterninha aqui. Acabou a luz geral na rua, tipo, sabe? Tá tudo escuro e a gente precisa abrir o portão daqui a pouco pra poder sair de casa, né? Então eu tô aqui passando café. Ai, mãe, é viagem assim, né? A gente com altas emoções, senão não é viagem. É. E aí, gente, a luz voltou. Graças a Deus. Bem na hora. Já carregamos a van que vai nos levar pra lá. Mami tá aqui tomando um cafezão. Opa! A gente tá comendo um bolinho, tomando um cafezinho. E é isso. O último passo é só pegar as crias, embarcar na van e partir. Era o porto. Era o porto. Tinha as pelo branco assim, um monte de jeito. Era o caramba, né? Quando a mãe comeu o doce de banana vencida, dois meses, tudo bem. Olha, gente, a nossa van que vai nos levar as cadeirinhas, as crianças. E é isso, mochilas aqui. Só falta a galera chegar. Olha que eu disse, algum tá aqui, outra daqui. Estamos chegando, gente, 6h20 da manhã aqui no aeroporto de Curitiba. Deus, vale para tirar um cochilinho. Acho que as crianças gostaram. Louro, vem um pedacinho da viagem acordado, olhando tudo. Ele tá ali no primeiro banco, ali na cadeirinha. E aí depois dormiu. E a Naomi dormiu direto, tá? Nem acordou ainda. Nem acordou na hora de mamar, que ela geralmente amava. Tá bom, boa. Oi, meu amor. Acordou? Tá colocando o casaco do papai, é? É, papai, sim. Mas você tá segurando a mana, cara. Cheque-in realizado, gente. Malas despachadas. Agora a gente vai trocar essa criatura. Colocar uma roupa. Trocar a fralda, que o tio até já vazou aqui, né? Vamos trocar a Naomi também. Colocar mais um casaquinho, mais uma roupinha quentinha que tá frio. E depois continuamos com a saga. Tem alguns documentos que a gente precisa preencher antes de embarcar pra Argentina. Enfimar a papelada que eles tão pedindo antes de embarcar. A gente não fez isso em fazer ainda. Vamos trocar roupa, cara? Eba! O que que tem lá? Três, quatro... Haja atividades pra distrair, né? E aí, duplinha? Beleza? Como é que faz o beleza, Alô? Beleza! Ai, a mana tá com fome. Já passamos pelo raio-x, ali pelo controle de passaporte, documentação, tudo certinho. Aqui dentro, na área de embarque e nos voos, é obrigatório o uso de máscara. Nosso embarque, daqui a pouquinho a gente vai ver se tem um cafezinho, alguma coisa pra comer. Um pão de queijo pra pegar pro lojo. É isso, tá amanhecendo agora, ó. Agora que tá clareando. Pãozinho de queijo. Crianças estão ali. E aqui é o nosso portão de embarque, ó. Portão três. Ei, tá gostoso o pão de queijo? Tá muito gostoso! Pense em uma criança que gosta de pão de queijo, gente. E a outra aqui, rolou uma troca de fralda no banco? Não? Não precisou? Ah, só uma pesquisa pra ver se foi só com ou se foi com o corpo. O avião já tá ali. O embarque já tá próximo também. Vamos lá tomar uma aguinha. Tomei um negocinho, né mãe? Dá uma forradinha. Vamos lá. Olha só, gente. Aqui, na minha mala de mão, eu trouxe uma necessaire com alguns paninhos. Aqui tem escrito remédios, mas não é. Alguns paninhos de boca e babador extra. Aqui tem fralda pro lojo. Fralda pra Naomi. Uma roupinha extra pra cada um. E aqui tem uma necessaire com os remédios que a gente trouxe. Tipo, caso qualquer coisa aconteça, a gente resolveu trazer na mão. Porque, né, sei lá, se estravia a mala, pelo menos tá aqui, sabe? E aqui tem mais um casaco grosso pra cada um também. Uma toquinha. Um esterilizador de bico portátil. E tá aqui. É isso. E olha só, de última hora, resolvemos trazer só um carrinho, tá? A gente ia trazer dois. Mas a gente resolveu trazer só um pra, enfim, pra facilitar. Porque eu acho que a Naomi acaba ficando bastante no colo. E como eu trouxe meu sling também, eu acho que não vai ser muito útil, sabe? Então, pra também otimizar coisa pra carregar, a gente trouxe só um carrinho. Chamou o voo já. Hora do embarque. Vamos nessa. Naomi tá aqui, ó. Com soninho já. Minha mãe. Tia Vavá. Lohan. E aí, você vai no avião, cara? Eba. Ó, já embarcamos. A Naomi tá dormindo aqui no meu colo. O Lohan tá ali. E é isso, gente. Temos aqui alguns brinquedinhos. O Lohan já tá com o carrinho na mão. A gente trouxe algumas comidinhas também que tá aqui na Mauer. Comentei com vocês no outro vídeo, enquanto eu tava arrumando a mala deles. E também trouxemos o iPad, caso precise, né? Pra distrair. O voo não é muito longo. São duas horas e meia, mais ou menos. Então, acho que vai passar rápido. E ele tá com a corda toda. Vamos ver como vai ser a experiência, né? Como um todo. Porque é a primeira vez que a gente viaja. É em família, né? Comentei com vocês, já fazem mais de dois anos e meia que eu não viajo, assim. Eles não existiam antes, né? Então, agora é outro ritmo, é outra pegada. Mas, por enquanto, tô com controle, né? Eu acho que com bom humor e paciência, as coisas fluem bem, sabe? E aí, como também eles são menores ainda, de dois anos, né? Daí eles ficam no assento com os pais, sabe? Então, o Lohan vai com o Guil e a Naomi aqui comigo. Eu quero só ver como é que vai ser com o Lohan. Porque ele já tá numa fase, assim, sabe? De começar a enfrentar a gente. A gente fala que não, fala que não sei o que, que não pode, não faz isso. Ele vai lá e faz, entendeu? Mas, vamos ver. Olha ali. A gente ainda não decolou e a Naomi segue aqui num sono profundo, tá? A minha mãe e a Vanessa estão algumas poltronas mais pra trás. Se eu precisar de algum auxílio, eu chamo elas. Por enquanto, tudo sob controle, tranquila. O Lohan tá um pouquinho zonolento, sabe? O bico dele fica mais irritado, embora que ele já decolou, daí a minha mãe veio aqui trazer os adesivos pra ele e o bico dele que tinha ficado lá na bolsa de trás, né? Já calma. De repente, ele vai dormir um pouquinho, porque também acordou bem cedo, né? E a Naomi segue dormindo, tá? Não deu nem bola pra decolagem. Bem tranquila, gente. O serviço de bordo tá sendo servido agora. E alguém ganhou um... Como é que chama isso mesmo? Alfajor. Um alfajor. Ele gostou. Tem um croissant, mix de nuts, aqui, né? De castanhas e tal, abenduí, esse muffin. Iogurte de baunilha, assim, natural, sabor baunilha. E eu pedi um cafezinho. Eu também pedi um cafezinho e uma água pro ovo. E a Naomi se deliciou com alfajor. Tá comendo um pouquinho de iogurte agora. E eu achando que ele ia dormir, né? Olha ali, ó. A maior babuza. Olha quem acordou. E é, dormiu quase uma hora e meia, gente. Mamou agora. E a Val veio dar um oizinho. Hora de pousar. Hora de pousar. Hora de pousar. Quem tá no ônibus? O Logan. Embarcamos. Aí tem que pegar o ônibus agora pra ir pra próxima etapa. Deve pegar mal e etc. E tu tá achando a longe boa, né? Boa, né? O ônibus aqui do lado. Boa. Uau. Ó, pastamos na imigração. Tudo tranquilo. E agora a gente vai aguardar as malas que eu já tô vendo ali, inclusive. Vou pegar. Olha quem tá no carrinho. Bem plena. A cara dela. Oi, amor. Ai, que linda. O mano não quis ir no carrinho, né? Diz, eu vou então. Eu vou nesse carro. Todas as malas. Todos juntos. Fechou. Foi tranquilo, hein? Quem que vai tirar o xixi agora? Eu. Ai, olhou. A mana já tirou, né? Tão com a fralda cheia de xixi. Mas não rolou nenhum cocô no voo, né? Uau, mãe. Não, mãe não fez cocô. Gente, agora eu me dei conta. Não sei se eu falei pra vocês que a gente chegou em Buenos Aires. Nós temos uma escala aqui. Na verdade, vamos passar o resto do dia hoje. Agora é quase meio-dia. E amanhã cedo é nosso voo que vai nos levar pra nossa estação. São Martim de Los Andes. E a estação se chama... Chapéu. Eu e o Piu, com a minha mãe e tal, a gente já esteve em São Martim há uns anos atrás. Acho que uns 5 anos atrás. Mas eu confesso que eu não lembro muito, não. E a gente tem essa escala hoje aqui. E a gente tá agora esperando um táxi, na verdade dois, porque muita gente, malas e tal, pra ir pro hotel. Aí a gente fica aqui hoje. Vamos ver o que a gente vai inventar. E amanhã cedinho a gente volta pro aeroporto. Mas não é pra esse aeroporto aqui não. É pra um aeroporto mais afastado. E aí de lá seguimos com o nosso destino final. Olha, achamos dois táxis aqui. Eu e o Piu estamos em um. A Vanessa, a minha mãe e as crianças estão em outro. E o taxista tá falando aqui que tá muito frio lá pra região onde a gente vai, de São Martim de Los Andes. Muita neve também. Tomara, né? Porque aqui, tipo, em Buenos Aires tá bem agradável. Eu tô até meio com calor aqui com esse casaco e tal. Mas vamos em busca do frio, né? O dia tá lindo, super seco, sabe? E vamos ver o que a gente consegue inventar hoje, assim. Em poucas horas, nem mais com as crianças, né? Mas só pra matar esse tempinho aí antes de pegar o voo amanhecer. Gente, então eu vou finalizando o vídeo por aqui, tá? Acho que teremos uma parte dois aí, né? Porque daí eu faço... Eu compartilho com vocês o nosso próximo passo agora, né? Vamos passar o dia aqui. Amanhã cedinho partimos pra São Martim de Los Andes e eu vou compartilhando com vocês. E amanhã chegaremos na neve. Tô muito ansiosa pra ver a reação do Lohan, né? Quando ver neve. Vamos ver. O que vocês acham que ele vai achar? Será que ele vai entender? Não sei. Mas olha só, gente. Então quem curtiu o vídeo vai deixando muito like, tá? Deixa like aí no vídeo. E quem quer acompanhar a nossa viagem também, gente, ó. Se inscreve aqui no canal pra eu não perder nenhum vídeo, tá? Vou mostrando tudo aqui pra vocês. Vai ser muito divertido. Vai ser uma aventura, tá? Tá bom, gente? Então é isso. Vou finalizando por aqui. Já, já chegando no hotel. E aí a gente começa um novo vídeo. Beijo pra vocês e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho